A galera toda fantasiada e tem de tudo, viu? É a 24ª edição da Festa da Fantasia, desta vez em um shopping aqui da capital. E a gente vai conferir tudo! A decoração é toda temática. Os super-heróis e super-heroínas dominam as fantasias. Tem muitas super-heroínas, mas também tem super-vilã. Sua fantasia é de? Malévola. Vários ambientes, todos com muita música. Espaço até para quem não teve tempo de passar no salão de beleza. Fantasia até nos olhos. Que fantasia é essa? Extraterrestre, alienígena, chupa-cabra, qualquer coisa. É tudo a mesma coisa. Tinha uma com o olho todo preto, agora tem outra com o olho todo branco. Olha só, que loucura, que lente é essa? Ah, uma lentinha branca, para ficar bem caracterizado com maga. Essa fantasia é de mago? Maga. Maga, né? Mago. Personagens de terror e suspense tem de tudo. O pessoal se produz para o evento. A criatividade da galera é inesgotável. A estrutura, fantástica. Os DJs não deixam ninguém ficar parado. O som não para. Quatro da madrugada e pela animação parece até que começou agora. Todo mundo esperando a atração principal da noite. Chão de avião. Chão de avião. Chão, sempre muito bem recebido aqui em Goiânia. Como é que é estar na nossa terra aqui novamente? Faz feliz, né? Assim, eu sempre falei para minha esposa, até ela fica tão meio com medo que, quando eu sair de Fortaleza, vai ser para vir morar em Goiânia. Goiânia é uma cidade que eu amo muito. Quando eu estou de folga, eu venho para cá. Aí o pessoal, mas você mora na praia, vem para um lugar que não tem praia. Eu disse, eu não quero praia. Eu quero o povo de Goiânia, a animação. Tudo acaba em viola, tudo acaba em música. Eu amo essa cidade. E trazendo esse projeto aí, né? Aviões Fantasy. Eu nunca tirei esse projeto de Fortaleza, né? A gente sempre fez lá. E a gente recebe pedido todos os dias, todas as capitais do país. E como eu sei, aqui em Goiânia já tinha essa festa da fantasia, que é conhecida no Brasil inteiro, né? Que é uma festa eletrônica. A gente jogou a ideia para o pessoal da festa da fantasia. Eu estava um pouco apreensivo, porque geralmente festa eletrônica não se bate muito com o nosso ritmo, mas eu acho que eu quebrei a cara. Está aí 10 mil pessoas, né? Estou muito feliz. Estou muito feliz.